De acordo com a agência francesa de notícias, a FP, que cita duas fontes ligadas aos serviços de informação nigerianos, Shekal sofreu ferimentos graves depois dos combates com o ISWAP, mas correm versões diferentes sobre a origem desses ferimentos. De acordo com uma fonte da FP, Shekal ficou ferido com gravidade quando disparou sobre si próprio, apontando para o coração, mas a bala 3 passou-lhe o ombro, e foi depois levado pelos seus homens para outro local. Outra fonte da FP diz que os ferimentos resultaram depois de uma explosão que o líder do Boko Aram terá provocado quando estava refugiado com vários apoiantes numa casa na floresta de Sambizã, um baluarte deste grupo terrorista que opera principalmente no nordeste da Nigéria. Os serviços de informação da Nigéria, contactados pela agência francesa, não tinham ainda confirmado os ferimentos. O nordeste da Nigéria tem sido flagelado por uma insurreição há mais de uma década, que já matou mais de 40 mil pessoas e obrigou 2 milhões de habitantes a fugirem das suas casas, tendo alastrado para os vizinhos niger, chá de camarões. Em 2016, o grupo dividiu-se em dois, com a fação histórica, liderada por Abubakar Shekhal, controlando um dos lados da floresta de Sambizã, e do outro o ISWAP, reconhecido pela Organização Estatal Islâmica, cujo reduto é as redondezas do Lago Shad. Ambos os grupos terroristas combatem o exército nigeriano, e também há confrontos entre eles pelo controlo do território. Nos últimos anos, o ISWAP cresceu em força, ganhando território e lançando ataques mais sofisticados, escreve a AFP. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti